Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre uma estrutura presente no sistema genital feminino e que é extremamente comentada, apesar de ter uma importância em termos fisiológicos e anatômicos, pelo menos para a maioria das mulheres, muito pequena. É o que a gente chama ímen. Ímen é uma membrana que está presente no primeiro terço, ou seja, no terço externo do canal vaginal. Então aqui eu tenho uma representação do sistema genital feminino, aqui essa estrutura seria o útero, as tubas estão aqui, tenho aqui os ovários e aqui o canal vaginal. Vocês podem ver que à frente dele está presente essa membrana aqui, que seria o ímen. Se nós formos olhar, nós vamos ver que existem vários tipos de ímens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, existem ímens com pequenas perfurações, com várias perfurações, com perfurações centrais de diversos tipos, com perfurações duplas de alguns tipos diferentes, perfurações maiores centrais e inclusive ímens ausentes, em que apenas pequena parte da membrana está presente. Por outro lado, temos também ímens totalmente sem perfurações, é o que eles chamam de ímem imperforado. Bem, esse ímem é formado durante o processo de formação do sistema genital feminino. Ele representa o limite entre duas regiões, o limite que vai permanecer para a maioria das mulheres durante o desenvolvimento embrionário. Então, vai se formar essa pequena película que vai estar presente na parte anterior da vagina. Essa película, normalmente, na maioria dos casos, como vocês acabaram de ver, é uma película que tem uma perfuração. Portanto, essa película não vai impedir a entrada para o interior do útero de micro-organismos, nem tampouco do sêmen, e não vai impedir também a saída do fluxo menstrual. Entretanto, em casos, como eu demonstrado aqui do ímem imperforado, o fluxo menstrual pode ficar preso por trás dessa membrana e causar uma infecção. Em casos em que essa membrana não se rompa naturalmente, o que são casos bem mais comuns, o fluxo vai ficar preso, vai acontecer uma infecção, bastante dor, e a menina vai ter que ir ao médico para fazer um piquezinho nessa membrana. É importante lembrar que essa membrana pode desaparecer naturalmente durante a infância, às vezes por causas difíceis de serem identificadas, então, uma perda natural na primeira relação sexual, ou, em alguns casos, por acidentes. Bem, a perda dessa membrana, na maioria dos casos, não vai gerar qualquer sensação. Entretanto, quando a membrana é um pouco mais grossa, pode gerar dor e sangramento. Por isso, aquela história de ruptura do ímem gerar sangramento nem sempre é verdade. E a gente tem, inclusive, um caso oposto, de meninas que têm um ímem que a gente chama complacente. Esse ímem complacente, ele pode se refazer se a menina passar algum tempo sem ter relações sexuais. Vamos, então, resumir a história. O ímem é uma membrana que está presente na vagina, na maioria das meninas. Esse ímem pode se romper naturalmente ou vai se romper na primeira relação sexual, gerando dor e sangramento ou não. Em alguns casos, o ímem pode ser refeito naturalmente. Ele não é, portanto, uma indicação de virgindade. Ou seja, meninas que já tiveram relações sexuais podem ter ou não ter o ímem. Aquelas que vão ter é porque, normalmente, tem o tal do ímem complacente. Meninas que nunca tiveram relações sexuais podem também não ter ímem, porque esse ímem pode se romper naturalmente antes da relação sexual. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal!